Bom, eu sou paulista paulista. Eu nasci no dia 2 de maio de 1928, nessa nossa capital, na rua Frecaneca, na famosa maternidade de São Paulo, onde o médico de minha mãe, o médico de Dr. Raul Briquet, que era muito famoso na época. E, justamente, minha mãe foi em trabalho de parto. Tendi um dia, ou mais ou menos um dia e pouco, o Dr. Briquet sentiu que havia uma necessidade de uma intervenção. E a intervenção seria, justamente, uma cirurgia. Ela ia ter que fazer essa operação, que hoje é uma operação corriqueira, mas que, na época, era uma operação muito séria, que é uma cesareana. E, posta a questão, tanto ela como meu pai, Paulo César Guão Martins, minha mãe era Júlia Machado Martins, aceitaram. Eu nasci, portanto, depois dessa cesareana, que, graças a Deus, correu tudo bem, tanto para minha mãe como para mim. Mas, apenas que ela devida cirurgia, ela não tinha leite. Então, o meu médico pediatra, que tinha chegado à Alemanha, que tinha chegado à Alemanha, era um médico jovem, havia cheio das ideias, que era esse famoso pediatra nosso, o doutor, mas, no momento, ele fugiu do nome, morreu, nos meus braços, falando isso, há pouco tempo. Doutor Gaffarelli. Doutor Gaffarelli, da chegada à Alemanha, ele trouxe a ideia, que não tinha aqui no Brasil, nem em São Paulo, que era alimentação artificial. Naquela época eu via a mania, o costume das amas de leite. Mas ele trouxe e quis conversar comigo, alimentação artificial. E era um leite em pó, que ele trouxe na Alemanha, para fazer justamente os testes, e eu fui uma das companheiras, e aonde diz minha mãe que o leite era ótimo para mim. Acho que para ela, o trabalho é que o leite era de dissolução na água, muito lento, aí que ela tinha que ficar mexendo, 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 até que o leite dissolvesse. Mas o fato é que, em outubro, por isso mesmo, fez um concurso de robustez infantil, de nenéns de seis meses, e eu ganhei o prêmio com a alimentação artificial, que para ele foi um sucesso. E isso ficou na minha memória, uma memória, uma memória gostosa, né? Os meus avós matados, a origem deles era para Loretto Campos Machado e Elisa Caldas. A Elisa Caldas, o pai dela começou na fronteira do estado do Rio com São Paulo, um pantinho de café no Vale do Paraíba, em Barra Mansa, e foi migrando, né? E acabou no interior de São Paulo, como foi o ciclo do café, Aracuara, e acabou numa região que era distrito de Aracuara, e que hoje é o município de Santa Lúcia. E a família do meu avô também, interessante, naquela época, a mesma família mudava a mão de nome. Dizem que a origem do Machado é a cidade Machado de Minas, do sul de Minas, próximo ao Poço de Caldas. Eu não posso precisar disso, mas é o que consta. E que eles foram para Aracuara e ficaram com o nome de Machado. Meu avô era Campo Machado. Mas tinha um irmão que era um pouquinho de Campos. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Seus avós matados, eles chegaram a ter participação republicana, política, na época? Os meus avôs matados. Eu acho que cuidavam de ir na pé. Em Santa Lúcia, Santa Lúcia ou Santa Luzia? Eu acho que é Santa Lúcia mesmo. A Santa Lúcia não é a deusa dos olhos? Santa Luzia. Ela está em Santa Luzia. Ela está em Santa Luzia. Que hoje é o município ao lado da Aracuara. E na crise de 30, perderam tudo. E meu avô, meu avô Lourenço, ao lado de ter a família na agricultura do café, como era também minha avó, Elisa, ele teve um curso de odontologista. E até hoje a Escola de Odontologia da Aracuara é famosa. Hoje ela é a Escola de Odontologia do Brasil. que eu tenho o orgulho de ter criado. Não podemos analisar mais para frente. Ela é uma Escola de Odontologia famosa no nível das Escolas de Odontologia do Brasil. Então, quando eles perderam tudo, quando eu digo perderam tudo, você perdeu tudo mesmo. Eles saíram com uma mão na frente e outra atrás. Eles vieram para São Paulo. Aí, a única razão de sobrevivência, eles já tinham nessa ocasião, duas ou três filhos. Eu acho, duas com certeza. A terceira que faleceu, era a Tia Gisalva Machado. Eu não sei se já tinha nascido ou nasceu nessa época. Ele que estabeleceu-se, imagina isso, uma praça da Sé, que minha mãe conta, não era asfaltada. E na Revolução de 24, diz ela, que via na areia, na terra, as balas levantando poeira. Na praça da Sé. Ele abriu ali um consultório de odontologia, onde ele também morava atrás, esse consultório. e começou a ter um sucesso muito bom. Mas aí, não sabe-se porquê, apareceu uma doença nele que dava-se um ataque, que eu acho que eu relato, isso é meu livro. Que parecia uma epilepsia. E ele foi mais ou menos considerado epiléptico. Até anos atrás, quando ele me indicava que não. Não tinha nada de epilepsia. Era um ataque, ele tinha algum problema que tinha ocorrido no cérebro. Mas quando ele foi oferecendo, o problema desapareceu. Então, pegou ele uma frase só na vida. O cérebro é uma figura meio misteriosa, não é? Ele nos traz alegrias e tristezas. Nesse caso, o meu avô foi tristeza. Ele tinha também de sustento. Então, a minha avó, com muita coragem, a minha mãe já estava na Escola Peitão de Campos, onde se chamaria hoje o pré-primário, primário, e ela, minha avó, resolveu fazer um curso. Ela queria ser médica, mas o curso de medicina era muito longo. Então, ela resolveu fazer um curso curto, já não me lembro se era seis meses ou um ano, de parteira. E ela resolveu emprego numa empresa que se estabelecia aqui no fim do século XIX, estava começando no século XX, mas já era uma empresa importante, que era a Light, em Paulo. E ela ficou alocada para o setor de transporte, que eram os montes, e que sentiam os famosos camarões. Os camarões vermelhos e os camarões amarelos, que eram os que faziam a linha de Santo Amaro. Além da cor, a distinção, era o ruído do sino, do aviso, que o de Santo Amaro era mais longo e o vermelho era mais escuro. Eu me lembro disso muito bem, porque nessa época já a minha família Matheus, meu avô, minha avó, estava morando na Rua da Liberdade, que dava com o bichinho atrás. Então, atrás da Rua da Liberdade, era tudo mato, mato e morro e barro. E eu, como moleque, ia brigar com os garotos de bichinho lá na rua. Se não me falo da memória, era a Rua Pompeia, uma coisa assim. A sua avó foi uma referência, o senhor contou no livro, uma referência muito importante pelo fato de ela ter tido a coragem, de ter sido parteira, né? Foi parteira e tinha uma coisa. que era essa casa, era uma casa no sentido longitudinal, ela ia da Liberdade até a última hora, que eu tento lembrar o Montanabo, que nem essa rua não era soltada, a Liberdade já era soltada. Ficou pertinho do que hoje é essa Associação de Professores, que é ali na Liberdade até hoje. A Associação de Professores do Estado de São Paulo. Isso, tem uma Associação da Liberdade. Ali na Rua da Liberdade. Naquela época, logo depois da Associação, tinha uma confeitaria importantíssima, chamada Confeitaria Danúbio. Na Confeitaria Danúbio, nós, moleque, íamos comprar cigarro, não de máximo, nós íamos comprar um cigarro, dois cigarros, porque não tinha dinheiro para comprar o máximo, né? Ainda nem fumávamos o máximo, mas comprava um cigarro, perto de sete árvores, um cigarrinho. e tinha um sorvete maravilhoso. E esse sorvete era baixo, você sabe? Ainda era para gerar uma economiazinha de mesada, tinha um dinheirinho que eles estavam com a gente por fora, e ia tomar o sorvete da Danúbio. Mas a sua família morava nessa região também da Liberdade? Minha família materna morava na Rua da Liberdade. Na Rua da Liberdade. Se não me falha a memória número 910. Onde o senhor passou? Não. Eu morava nessa altura, na Rua da Liberdade. Quando eu nasci, eu fui morar com meu avô paterno, que era diretor... Vamos falar da sua família paterna. Da família paterna. Egito Ferreira Martins. Ele era engenheiro civil, formado, eu me referi, na antiga escola militar, quando ela se transformou em politécnica. Eu já tinha um avô, um tio-avô, que era o tio Manéco Ferreira Martins, e Manuel Ferreira Martins, que tinha se formado antes dele. E que foi o primeiro diretor das obras protestantes em Pernambuco. Quando meu avô se formou, o meu bisavô, o pai da minha mulher, da minha avó, que era Maria Emília Beruti Martins, Beruti Ferreira Martins, era uma família muito rica. Mas de meu avô, não. Ambos republicanos. Mas meu avô veio de Campos, no estado do Rio, que, por sua vez, se você vai pesquisar seus antepassados, o meu bisavô era um filho de uma viúva portuguesa, que fugiu de Portugal, porque o marido que tinha deixado ela com três filhos meios adolescentes, um deles era o meu bisavô, que era o meu para-datravô, tinha sido candidato a prefeito de um dos municípios da Serra de Estrela. E, como ganhou, o lugar naquela região chamado, você me paga a memória, o presidente do Conselho, ele foi assassinado pela oposição. e os filhos adolescentes, se revoltaram, e queria ver, de ingressão. A minha pata na avó, paterna, assustada com o que podia surgir disso, então, e migou para o Brasil. E foram para um município próximo a Campos, do estado do Rio. e foram fazer filhos, ganhar a vida. Os filhos que já estavam adolescentes, cada um ficou por um lado, e um deles ficou em Campos, constituiu família em Campos, que é o meu bisavô. O meu avô, portanto, foi criado em Campos, e, quero te informar, o nível de educação, veja que coisa incrível, o nível de educação pública, era muito elevado. E ele sendo educado em Campos, ele fez exame para a escola militar, e entrou para a escola militar, justamente naquela fase, onde ela se tornou, logo na República, ela mudou o nome para a Politécnica. Foi a primeira Politécnica do Brasil. Ainda hoje, quando eu me formei lá, eu me formei nessa escola, era na Escola Nacional de Misericórdia, na Universidade do Brasil. Hoje, eu tenho que formar na Universidade do Rio de Janeiro. E seu avô faz um casamento com sua mamãe Emília, de família rica? Bom, o apelido dela, que é a minha avó queridíssima, que é o nome gostoso. E ela era assim, eu tenho uma melhor... O pessoal da minha família não gostava deles tanto, porque diziam que me estragaram. Bem-vindo que estraga. Hoje, com 16 netos e 12 bisnetas, na minha teoria, eles estragaram todo mundo. O senhor tem muitas boas lembranças do estrago que me fizeram pelo amor, pelo carinho, pelo amor. O senhor viveu, o senhor foi morar com os seus avós paternos quando eu nasci. Meu pai e meu avô eram chefe do funcionamento básico, na Secretaria de São Alvastro, e meu pai era engenheiro que estava nessa mesma área. e meu avô morava na Rua da Consolação, na Caixa d'Água, que era a residência dos direitos do funcionamento, que está lá até hoje. E construíram na frente aquele grupo escolar. Marina Cintra. É, exatamente ali, na Consolação. E eu tive o privilégio, até dois anos de idade, de se educar naquele verdadeiro parque. É uma maravilha. E aí tem um episódio interessantíssimo. Meu avô é daquele positivista, discípulo de Peixeira Mendes, já pegando o fim de Benjamin Constant, o grande proclamador da República, o grande articulador, o estrategista da proclamação da República, que o Hélio Silva aborda isso muito bem, como acordaram, na madrugada da República, como acordaram, o Marechal Deodoro, que estava ali, camisorou uma cama, e vestiram, botaram a espada na cintura dele, para ir para o campo de Santana proclamar a República. E quando ele puxou isso, quase ele gritou, Viva o Império! Aí só faz o ouvido dele, não é Império, é República! Viva a República! Isso é muito brasileiro, né? Isso é típicamente nosso aqui, não é proclamação da independência aqui no IP, né? São as nossas revoluções, que os generais contam. Quantos tantos você tem ainda em seu lado? Tentos, eu tenho tantos mais, então você ganhou! As primeiras lembranças que o senhor tem do seu avô, são da década de 30, né? Ele ainda estava muito engajado na política, como é que ele dizia? Não, o avô nunca se meteu na política. Meteu sempre como republicano. Para não admitir a monarquia. Ele tinha aquela visão socialista do positivismo, ele tinha aquela visão utópica do conselho dos sábios, que seria não positivir o homem superior do comando, ele tinha a visão do altruísmo como a maior qualidade de um homem, ele tinha a visão do desprendimento total das coisas materiais, e da perfeição. A perfeição sempre do lado intelectual. Quer dizer, meu avô, como engenheiro, ele conhecia a botânica como ninguém, a zoologia como ninguém, ele conhecia a anatomia como ninguém. Então, ele tinha aquela visão de Augusto Conte, do conhecimento global, que nunca tinha conhecimento especializado. E tinha uma vida que chegava perto da perfeição. Ele recebeu o seu salário do Estado, ele recebeu o seu salário do Estado, ele recebeu lá para minha avó. A minha avó, diariamente, dava uns trocados para ele ir de trabalho. O meu avô nunca comprou um sapato, uma meia, um terno, uma camisa, uma garota. Ele comprou a minha avó, o que ela comprasse, ele vestia. Nunca teve a menor. O que o meu avô tinha, o que ficou marcado na minha cabeça, ele tinha um amor no cuidar das suas rosas. Então, com as casas, os diretores eram grandes, tinham vários jardineiros e tinham vários carteiros. O meu avô tinha um carteiro de rosas dele. Toda tarde ele chegava, ele ia com aquela... Era uma... uma espécie de uma alegria especial, uma cortadora, para apontar as roseiras dele, para que as rosas voltassem mais bonitas. e tinha uma cultura comparada, por exemplo, quando eu fui para Santos com dois anos. Porque aí roubou o tesouro da transferência dele para Santos. E meu pai foi solidário com ele e também pediu a reforção. Ele era top, top acima dele, só que o secretário de gestão e obras. Um dos episódios que mostram o que ele se chamou de resistência dessa palavra hoje, e vinha hoje, 2011. O que é que significa caráter? Você reparou que não se cita mais essa palavra? O que é caráter do homem? Ninguém cita mais. Antigamente, caráter era uma coisa fundamental. Quer dizer, qual é a formação interior da pessoa? Que formação essa pessoa tem? Aí o secretário de obras, que era muito amigo do meu avô, uniu o pai do Lucas Valvera Garcês, que foi o nosso governador, que trabalhava com o meu avô como subordinado do meu avô. Passando por cima do meu avô. Meu avô foi o secretário e disse, olha, eu peço que o senhor anure esse seu ato, o que ele foi feito, como subordinado meu, o que eu não posso admitir. Eu poderia ter exposto a mim e é o que ele decidiu fazer com a sua informação. O secretário disse, isso é bobagem, não sei o que, esquece disso, está feito esse homem realmente? Já vou conhecer outro? Fiz isso, agora vai ficar feito. Ele disse, eu não aceito. Mas, caramba, não, você é meu amigo, não tem nada a ver com isso. Ele disse, não aceito, então, o meu caso está aqui a sua disposição. E meu avô renunciou. Aí ele foi transferido para Santos, para a repartição de saneamento de Santos. E que era um lugar que estava assim. Meu avô tinha trabalhado, imagine só, com um certo ninho de brito, que foi o pai do saneamento básico do Brasil, foi um grande precursor de tudo que se chama, hoje em dia, tratamento do meio ambiente, que não era o prazer do meio ambiente, se ele tiver, você ia afastar o calorismo, a malária, os mosquitos, os charcos, a Tiff. O que se chama, hoje em dia, tratamento do meio ambiente, naquela época, ele até morrer. Ele foi com um saturnino de brito, recém formado, na bachada paulista, toda aquela área de Guarujá, onde ele pegou uma malária terça, que nunca o abandonou. Ele morreu fora da malária. Ele passou a terça, dança de pique, recolhendo a malária, esqueço da malária, correu lá. Ele tinha táxi, por exemplo, ele ficava amarelo, quando amarelo, e por assim até morte dele, por causa desse trabalho, a bachada Santista. O senhor conviveu quanto tempo, né? O senhor conviveu quanto tempo, o seu avô? Ele morreu de 17 para 18 anos. Ah, tem um período bom, um período maravilhoso. Eu peguei ele, e eu fui com o meu neto, né? E o positivista, essa é uma mania que explica o meu nome. É uma pergunta que vocês deviam ter me feito. Por que eu me chamo Paulo Egito? E o positivista, essa é uma mania? Ele botava o primeiro nome do homem livre. O segundo, é um dos grandes homens da humanidade. Então, meu tio mais velho, meu pai tinha cinco irmãos. Meu tio mais velho era médico, chamava-se Carlos Tussé, que foi o libertador ali do Haiti, daquela região. Martins. O segundo era meu pai, era Paulo César, César Romano, que era Martins. O meu outro tio era Alfredo Bruno, o grande Bruno, perseguido pela Inquisição. Martins. O meu outro tio, Alberto César, que também era a libertação ali do Paraguai. Martins. E a minha tia, minha tia, que era a única mulher, que era a última, era Cotilde, que era a grande figura de Augusto Conte. era um amor de espiritualidade pura. Eu não vejo mal nenhum forçamento da espiritualidade. Mas era. E ela foi a única figura que inspirou Augusto Conte, porque a mulher não faz. Nos seus anos de juventude, nos seus anos de juventude, havia assim literatura positivista, o seu avô, claro, deixava coisas prontas. Eu vou ter uma ideia. Quando eu mudei para Santos, o meu primeiro colégio foi o Grupo Escolar César e Bastos, que era uma escola pública, ao lado da estrada de ferro, é uma escola pública. foi a geração de ferro, é pela 생iração. É a geração de ferro, do tempo que as pessoas que foram no Brasil, que era em praí嗎? ensinou o ensino que eu tive e foi lá, primeiro ano, não tinha maternal na minha época, era primeiro ano primário. E meu avô achou uma grande licença no ensino da aritmética. Meu avô era um matemático excepcional, ele era bom em tudo. Foi uma ação muito ampla, né? Não só muito ampla, mas muito profunda. E meu avô escreveu uma aritmética para mim. E escreveu a mão àqueles cadernos, antigamente, que tinham uma pauta especial aqui, uma aritmética que eu não sei onde for parar. Eu tenho uma pedra, porque eu estou vendo o caderno na minha frente. Ele tinha esses detalhes. Então, por que o senhor se chama paulístico? Eu estava explicando qual era o sistema positivista. Então, o segundo nome passou a ser o nome de família de cada um dos irmãos, menos de minha tia, que ficou solteira. No caso do meu pai, ele casou com uma Júlia. Então, não podia ser Júlia César. Toda a família do meu tio, mais velho, ficou Tussê Matiz. Do meu tio Alberto ficou Bruno Matiz. Do tio Alberto ficou França Matiz. Meu pai não podia ficar César Matiz porque era Júlia César. Então, o único que interrompeu foi o papai. Mas, quando eu nasci, a admiração de minha mãe pelo sogro era tão grande e toda a formação que ela teve da escola pública Caetano de Campos, e ela tinha uma cultura muito sólida, vinda da Caetano de Campos, uma escola pública em São Paulo. Ela renovou homenagear meu avô, seguindo a forma, a positivista, e botou o nome do meu pai, Paulo Egítio. Como se vovô fizesse parte dos homens importantes para a humanidade de Augusto Contes. Essa foi a ideia. E os seus irmãos? Eu tenho duas irmãs que nasceram não mais aqui na capital. Aliás, elas nasceram na capital, mas papai já estava morando em Santos. Então, elas eram tão parte na capital porque Santos ainda era uma cidadezinha meia fraca de hospitais. Um hospital, a famosa Santa Casa de Beneficência de Santos, que meu pai trabalhou lá como diretor da geração, para poder participar da melhoria para a população. Mas eu estava adiando o grupo escolar Cesario Basso, onde eu fui estudar. Eu tive que sair no primeiro ano porque o meu nível, como filho de um funcionário público do estado, era muito alto. em comparação com o nível dos filhos empregados, que estudavam no mesmo grupo. Então, eu ia de sapato, o pessoal ia descolso. Eu ia com uniformezinho, o pessoal ia remendado. Então, a diretoria, para evitar um contraste, pediu que meus pais me tirassem do grupo escolar. Para evitar ser... Naquele grupo escolar, o senhor era uma exceção. Então, o grupo escolar era para aqueles de Santos. Como filho de um funcionário estadual. Veja que coisa. Isso é importante observar. Aí, eu fui para uma escola pública. Eu fui para uma escola particular. Que era de escola, ginásio, cesáreo... Não, como é que era o nome dela? Para uma televisão. Era de cinco irmãs. Tá aí, mas eu não esqueci agora. Era ali no posto 3. Na rua Síria. Que depois veio da... O famoso... aqui no fundo da rua Síria foi o Tênis Clube de Santos. Isso em 1930 Por aí Vovô morava nessa altura Na casa Que era do governo Na chaca De bombeamento de esgoto De Santos Obra que ele tinha iniciado junto Com o Grande sanitarista brasileiro Quando ele trabalhou Sanamento para baixar Nessa época Sua infância, 4 anos de idade São Paulo vive um momento Glorioso que é a Revolução De 1932 Pequeno ainda, o senhor guarda Alguma lembrança dessa época? Sim, guardo Justamente, vovô por lá Era uma praça Washington Era uma praça muito grande Lugava com o morro de Santa Teresinha A morro até hoje E que tinha essa zona Dessa chaca de bombeamento de esgoto Que era a residência do diretor de saneamento E que era uma chaca enorme E que vovô gostava de me pegar Não, o papai morava na rua de Sérgio A rua de Sérgio saia do canal 1 E andava na praça Washington Então vovô, vovô Pegu reclamando a minha presença Na casa deles Então papai e mamãe Me emprestavam pro meu avô Por um mês, dois meses Eu adorava Eu morava dormindo na mesma cama Entre um e outro E o aconchelo era muito bom E vovô gostava Quando chegava, quando saia Pra ir trabalhar Me pegar pela mão Pra dar um passeio Ou, onde era o Sérgio Alberto Santos Na chácara Que tinha uma oficina Que eu vim emitindo Eletros operários Eles faziam todos os brinquedos Que eu inventava Uma coisa fantástica Pra mim Uma coisa maravilhosa E eu ia passar na praça Washington E na Revolução Tinha justamente o Vermelhinho O famoso Vermelhinho Que era um avião Que bombardeava As posições paulistas E que sobrevoava A parte do Sérgio Me assenta Soltar a bomba O ventalhado Então todo mundo Se jogava no chão Todo mundo fugia Porque não estava bom Interessante O que eu tinha? Meu pai a favor De São Paulo Meu tio Alfredo Bruno Que era Na época Capitão dos Exércitos Comandante do Porto da Ipú A favor de São Paulo Meu tio Alberto Médico A favor de São Paulo E o tio Carlos Lutando pelo Rio O meu tio mais velho E era militar Não O tio Carlos Era médico também México também A médico Rio também No Rio Então era uma confusão Isso também é muito típico Do Brasil Como o senhor lembra Como o senhor Ador se posicionava Totalmente na favor Da Revolução Constitucionalista Totalmente Era constitucionalista Terrenho É interessante Que ele Porque era visão positivista Ele se posicionava Contra qualquer ditadura Quando um positivismo No fim Era uma ditadura Porque era o conselho De homens especiais Sábios Conselho de sábios Que era o poder supremo No caso do ditador Um homem Que era o poder supremo Mas ele dizia Como você vai saber Se esse homem é sábio Não é uma coisa Que eu me lembro Ele falava assim Esse ditador Pode ser muito bom Para quem está do lado Do cabo Mas para quem está do lado Do laté Do coro Ele é horrível Aquilo me marcou Sua família materna Também apoiava a Revolução? Minha família Atualmente Minha família materna Era aquele paulista Do interior Era aquele paulista Que tudo era São Paulo A família do meu avô Materna Já era mais visão do Brasil Não era tão Provincial Como era fazendo Meu avô materna Aquele era São Paulo Ele era do São Beto Futebol Clube Tinha tudo O que eu tenho aí Sabe o que eu recebi No governo? Do alfão e do mosquito Toda Está em algum lugar Nessa casa Essa casa é um tal Criando das bermudas Que esconde tudo Todos Os bens que ele tinha Na Revolução de 1932 Os capacetes Armas Os símbolos Pedalhas Fuzis não Fuzis eu tinha os meus Mas é Tudo isso ele tinha Aqui É visão Está aqui Em algum armário Algum lugar Agora A Revolução de 1932 São Paulo perde No fundo ganha Porque logo em seguida É Convocada uma constituinte De 1934 E a plana Está consequente Quando ela começou A adquirir Uma certa força E aí tudo Líquidou em 1936 Com o Comprou Comunistas O senhor mora em Santos Até que ano Até 1941 Que lembranças o senhor Tem no estado novo Olha Ainda criança O que é que Getúlio vai fazer Porque Getúlio é todo poderoso O que ele vai fazer Como é que vai afetar Minha família Como é que vai afetar O estado de São Paulo Você lembra do que Getúlio começou Acabando com as bandeiras Desfigurando No sentido De federação Que o Brasil tinha Um início Nós poderíamos ter ido Mais pro lado Dos Estados Unidos Quando a federação Passou até um poder Constitucional Mais forte E se você pega Repouco Não sei se você Concorda comigo As alianças Na federação Dos estados A famosa política Dos atentos Leitos Era dominante As próprias As próprias Revoltas As revoluções Do nordeste Foram extremamente Importantes O nordeste Chegou a ter A confederação Do Equador A confederação Do Equador Estava desafiando O poder Do Rio O poder Estava na Bahia Então você veja Que essa configuração De federação Que o Brasil tinha De tudo cortou Eu não sei Se está cobrindo Ou por mal Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho a impressão Que está mais cobrindo Que por mal Porque A federação Nos Estados Unidos Hoje não apresenta Resultados Tão espetaculares Assim Rapaz É em pouco Durante o período Hoje você vê Que você tem Problemas Do endividamento Estadual Que o Governo Federal Não pode se aborrer A situação da Califórnia É dramática Você tem Uma meia dúzia De Estados Estão vivendo Uma situação financeira Insolvência Você pega agora Esse projeto Que o Gova Provou Do serviço De saúde Três divergências Exatas Que passam Nos Estados Alguns Estados Já declararam Corrupcional E não aceitam Cumprir A sua parte Mas a lei federal Determina Então esse choque De poder Estadual Federal Eu não cheguei Também a uma conclusão Mas não me parece Que é o melhor caminho Então eu acho Que o Getúlio Mais acertou Mas para aqueles Que eram Paulistas Roxos Como era O avô Florento O avô materno O fato Quando ele Tinha acabado Com a bandeira de São Paulo Ele queria matar Ele ia dar tiro A grande referência Era a bandeira de São Paulo E o Rui Em 32 também O capacete Somou A bandeira de São Paulo E a unidade Da sociedade Paulista Que se uniu Toda ela Operados Empresários Aristocratas Ricos Catecultores Se uniu Por favor De todas as classes Sociales E pôs o exército Quero crer Que foi um Na época Um coronel Chamado Guaimão Pedro Na frente Escondo a São Paulo Resolveu Para fazer Não deixar Se propagar Para o resto O Brasil Botar O separatismo Como Que por um momento Tentou desvirtuar A revolução São Paulo Na verdade Nunca quis Se separar Ele queria Realmente Uma constituição Quando o Boas Monteiro Ou alguém Lá do exército Resolveu De uma tentativa De propaganda Que essa visão São Paulo Que ia se separar É lógico Que uma reação Do resto do Brasil Até pouquinho Até hoje Ainda Você percebe Se eu como ministro Dentro dos cinco anos Vivia isso na pele Quando eu ia para o Nordeste Eu era ministro Literalista Paulista Isso em 1966 67 A maconha Teria nos 30 Essa visão Prejudicou São Paulo Na sua opinião Eu acho Que prejudicou Eu acho Que o Monsetro Que salvou São Paulo Por esse espírito Palmista De cada um Redorou o problema Por sua conta Eu acho Que esse espírito Se estando em São Paulo No fim da escravidão Pouco antes do fim Quando houve O princípio Da colonização estrangeira A primeira tinda De imigrantes Italianos O imigrante Trouxe Da nossa forma Em São Paulo Era pago Tinha que ter Muitas condições de vida Então era Com o Estado Que vivia na Cesar Eu considero A demora Do Brasil Acabar com a escravidão Até hoje Um preço Altíssimo Do país É um erro Brutal Não só um erro Ético Moral Mas o erro É com o nome Porque ele ficou A visão do escravo Era a mesma visão Daquele que até hoje No Nordeste Que é o empenho público Para não trabalhar No discurso Seja bem É o seu avô Com certeza Comentava muito Com o senhor Completamente Inclusive Porque eu mencionei Meu tio Mané Que foi um engenheiro Formado Um pouco depois Do meu avô Foi o primeiro Diretor Das obras Contracentes No fim de um ano Renunciou Então dizem Que ele foi O primeiro funcionário Público Para renunciar Ao emprego bom Ele renunciou Para o colonialismo Que ele encontrou No Nordeste E os favoritismos Ele aceitava Aquilo que foi Uma formação Positivista Que ele também tinha Então você veja Com tudo isso Toma uma mescla Muito importante Para essa história Mais recente do Brasil Nós estamos falando De 30 para já Ou de 20 para já Eu queria apenas O início do século 19 Com certeza Para já Início do século 20 Com certeza Contar um pouco A questão da imigração Que eu acho interessante Essa colocação Que o senhor fez A respeito Da Abolição tardia Da escravidão Ter prejudicado Economicamente O país Na sua visão A imigração Poderia ter começado Antes Poderia ter sido Qual a sua visão Dessa imigração Europeia Particularmente Italiana Para São Paulo Foi o que deu A São Paulo Essa visão De meritocracia Que nós temos Até hoje Dizendo a Elisabeth Agora Começa a se espalhar O resto do Brasil Mas até agora Foi o único estado Que premiou A meritocracia Alguém perguntou De onde Matarazzo veio Matarazzo começou Se tornou A maior potência Industrial Da América Latina O pai dele E ele Por alguma razão Ele tinha 300 indústrias Antes de acabar Como grupo industrial Você pergunta Aquele desses Que é arquitetores Antigos de São Paulo Como os homens Mas como Aquele homem Que eu considero Talvez Na minha Sejam Para o meu O O Homem da Prada Aquele Meu nome Eu estava fugindo No momento O senhor Nionho O nome O senhor O nome O nome O senhor O nome O senhor Ele teve Três Crises Que acabaram Com ele Como um Vigultor Ele lutou As três E cada uma Ele saiu Melhor Cada uma Ele convidiu Mais Cada uma Ele tinha mais Fazendo Trabalhava Dia e noite E isso Por quê? Quando ele pariu Com o café Em 30 Ele tinha três Fazendas grandes Na região Do Ribeirão Ele entregou A fazenda Para os bancos Como é Todos Se entregaram Mas ele não saiu Da fazenda Ele contou Na fazenda Quando nós Trabalhando Como essa fazenda Fosse dele Veja que coisa Interessante Ele mantinha A fazenda Perfeita Mas já era Dos bancos Ele não tinha Salário Tinha nova Fazia aquilo De casa E comida Passou a crise Cinco anos Depois O banco Chamou ele E disse Senhor O senhor O senhor Tomou Tão bem As suas fazendas Eu vou fazer Um pódio O senhor Pagar E resgatar As suas três fazendas E ter mais Três iguaizinhas Então Deram a ele Um prazo enorme Para ele pagar O valor Das seis fazendas E ele tocou O trato Que pagou E ficou Dois fazendas O senhor coloca Muito a questão Da migração italiana E o papel Do partido Republicano Paulista Porque isso Deu uma Diferencial Muito grande O problema É uma outra conversão De Itu Que também Tirou São Paulo Muito Daquela visão De um anarquista E a visão De um anarquista Estou interpretando Da seguinte forma Era o poder Do imperador Que dava a venência Era o poder Do governante Que dava a venência A venência Que é conquistada Pelo indivíduo O escravo É comprado Peso de ouro Depois que ele é comprado Era o patrão Ao trono Dele Fazendo o que quiser Ele passa A ter aquele direito divino Antes que ele Imperadores antigos Da Idade Média Tinha de vida E de morte Ele expõe tudo Sobre o escravo E o escravo É uma propriedade Não é um cavalo Uma vaca É um desprezo Total Pela consideração Humana Do ser Que está Sobre A proteção Atletiva dele Que é o bem dele Ele aceitava Uma visão Graça E já É melhor que não Ele tinha Fórum Para reclamar Se a habitação Não era adequada Se o tratamento Não era adequado Se a comida Não era adequada Se o pagamento Não era adequado Mas através Do trabalho dele Ele produzia Se mais E ganhava mais Aí começa A meritocracia Doutor Paulo É muito interessante Essa sua visão Do espírito Empreendedor Do paulista O senhor Acha que começa Aí Com o partido Republicano Com a Com a Com o patrocínio Da imigração italiana Ou a gente Pode reclamar Nos poderes Você pode dizer Que talvez Esse espírito Já começar Do mal Tadiria o seguinte Ele começou Na realidade Na capitania De São Vicente Batia a foto De Souza A subida Para o palau Já foi Um feito Maravilhoso Do capitão Da capitania E depois De ter a sorte De ter o Tiberiçá Aqui em cima Que começou Aquela Miscigenação Com os índios A miscigenação Foi muito importante Desde aquela rápida Porque o mestiço É um produto Superior ao português E ao índio E principalmente A mulher Mestiça Passou a ser disputada Pela sua beleza Pelo português E pelo índio Veja a importância Desse fato O mestiço Não foi Como há Nas outras culturas Europeias Um ser desprezado Porque não era Puro sangue Era um sangue Mestiço Aqui no Brasil Foi exatamente O oposto O mestiço Foi valorizado Pela sua beleza Eu acho Esse ponto Um ponto importante E na nossa formação Que nos traz Até hoje Aonde a gente Ceder Bom O que é que é Mulata É nosso Foflado Mulata é uma figura Importantíssima Tá Na Mente Do homem Basileiro A idade que ele for Quando ele começar Na sua puberdade Eu vou falar Do mamulata Ele já treme Porque o mamulata É um símbolo De sexualidade É um símbolo De acolhimento De calor Menor Isso é uma maravilha Acho eu Doutor Paulo Depois dessa análise Sobre o espírito Empreendedor Do paulista Que eu acho Que na sua fala Distingue um pouco O estado De outros estados Da federação Um pouco não Distingue bastante É uma marca Característica De São Paulo De São Paulo Que sempre no meu entender Inveve de ser combatida Pelos outros estados E é sempre solvida 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 Uma história Anedótica Muito boa Depois eu falo Pode contar agora Já O senhor O senhor vai Mas vai chegar o momento Para contar a história Mas Vai lá para frente Finalmente o período De governador Então eu vou estar certo Em 41 O senhor mora no Rio O senhor está em São Paulo Com a família Em Santos com a família E muda Muda por Rio Por causa do seu pai Como foi essa mudança E como o senhor Encontrou o Vicente O papai Foi um dos fundadores E membros Igual se fossem engenheiros Em estado Mas era engenheiro Em estado Do Instituto de Pesquisa Tecnológica Do IPT O IPT Foi fundado Por um grande Engenheiro paulista Que era o Nessa ponte Que agora Na avenida Aqui na Marginal Do Tietê Vou lembrar o nome dele Que é uma figura Que eu tenho Na pressa enorme E sou amigo Dos descendentes dele Até hoje Mas na minha velhice Às vezes a memória Por fato A gente Quando vocês chegarem Na minha velhice Vocês vão entender Nós vamos recuperar Isso da transcrição Pois é O papai Fazia parte do IPT Quando esse engenheiro Foi convidado O Getúlio Para ser diretor Do plano Siderúgio Nacional Que começou Naquela visita De Roosevelt E no acordo Com o Getúlio Várias Lá pelos anos 39 e 40 Quando Roosevelt Vem pedir As bases aéreas Do nordeste De Natal Para a guerra Na Europa E quando vocês viram Em todo lugar Ele precisava Aquele apoio Que ficou em Natal Em Fernandolã Fernandolã Eu cheguei a habitar Os antigos acampamentos Norte-americanos Que foram feitos Na ilha Natal Era a base Mais para os aviões De Jornal da Europa Bom Interessante É que papai Quando Foi convidado Não hesitou Exatamente Se convocou Então foi um grupo De engenheiros paulistas Do IPT Não sei dizer Exatamente Número Mas foi um número Razlável Porque o IPT Já havia sido criado Então Quer dizer Por esse dinheiro Que eu tenho Uma pressão Que eu vou Já já Levar o nome dele Nem Consta No seu livro Não sei o que Mas agora Insista Para mim Fugiu Você veja o seguinte Ele levou uns Dez engenheiros paulistas Do IPT Papai foi com ele Então nós fomos Papai nessa hora Vendeu umas coisas Que ele tinha em Santos Comprou um Chevrolet novo E nós fomos Esse carro Eu e ele Mamãe As minhas duas irmãs Ficaram Com os avós Maternos Então dividiram A família Era Gil E Ana Maria Que uma virou Gil Do Pimentel do Ar Que a outra Virou Ana Maria De Amoete As duas Estão vivas Morando no Rio E novamente Dividiu Novamente Alternou Dividiu Uma família Eu fui para o Rio Ela ficou em São Paulo É a primeira vez Que o senhor Viveu Conviveu Diariamente Com seus pais Não Eu sempre convivi Diariamente Com eles Eu fui Prestado Meu avó Por dois meses Um mês Usar a coisa Mais Satisfazer Meu avó Para fazer O seu primeiro Neto O neto Mas eu morrei Com o papai E mamãe Quando eu fomos Ele foi para o Rio Ele me levou Para ficar Direto Meu avô Paterno Saiu de Santo E se aposentou E foi para o Rio Porque ele estava A minha avó E as duas Minhas avó Que moravam no Rio Então eram os parentes Dela As antigas Ferreira Martins As Berute E cujo Pai da minha avó Não tinha Mas isso aí Chamava-se Martins Ferreira Martins Ferreira Ele veio Em Portugal E foi Trabalhar Trabalhar Numa farmácia No Rio De um português Solteiro Sem filhos Que se chama Ferreira Martins Quando o português Estava para morrer Ele levou Tudo Meu Futuro Bisavô E meu bisavô Em homenagem Mudou o nome dele De Martins Ferreira Para Ferreira Martins Perdou A farmácia dele Transformou a farmácia Numa drangaria Embaixo de drangaria Num centro De medicamentos importados Que não era nada Era fabricado aqui Para distribuição Na América Latina Então fez Uma fortuna Razoável Com um outro Esquecido no meu Rio Ele tem Uma casa na glória Que era Naquelas mansões Ela perdeu A mulher Muito cedo E a minha avó Que era a filha Mais velha A minha avó Neném Maria Emília Com 13 anos Assumiu A casa Quando a mãe morreu E meu avô Era Muito Muito Desde Autoritário E a minha avó Adquiriu Essa capacidade Passava o dedo No móvel E o dedo Não podia sair Com pó Nenhum Quer dizer Um prato Chegando Foi um Um ensinamento Precioso Depois era Uma cozinha De mão cheia O senhor convivou Com seus avós Maternos Durante um tempo Bom Muito pouco Para os avós Maternos Eu diria De 80 Para 100% Eu vivi Com os avós Paternos Sempre Setão 80% Mas os avós Paternos Inclusive Por causa Da minha Ida Para Santos E depois Da minha Ida Para o Rio As minhas Irmãs Ficaram Aqui Em pequeno Rio O meu Para o Rio Foi muito Mais Para a minha Família Paterna Muito Mais Só Por recuperar Mesmo A história Da minha Família De Araraquara Quando assumiu Governo do Estado Que apareceu De primo Você não tem ideia Apareceu primo De Araraquara E todo Conegando Salveu Para recuperar Bem Da minha Família E a minha Tia Avó E a Araraquara Durante 60 anos Foi a curadora Mestre Da Santa Casa De Mercórdia De Araraquara Então Era uma figura Assim Super Carismática Da cidade Interessantíssima Tinha dois Pervos O que eu Eu chamava De tio Tio Joaquim Bitola Larga E tio Joaquim Bitola Estreita Eu trabalhava Lá na quarentena De colorado E o outro Era com ele De bala estreita Olha que coisa interessante Isso Mas então Eu indo para o Rio Eu fiquei muito mais chegado A meus avós E um mês depois Que nós chegamos Ao Rio Papai foi mandado Para a Crilegão Para os Estados Unidos O que a comissão Ministra Brasil Estados Unidos Estava projetando A usina De volta A redonda Antes disso O papai Já tinha ido A mão de hoje É Papai Ele pronto Escolheu Aquele local Mas veja Que coisa interessante Eles Os Estados Unidos Empacaram Com o problema É que os Estados Unidos Não usavam Estrutura De concreto Atravado Era só Estrutura metálica Então Eles não sabiam Como calcular Concreto A estrutura metálica Então Meu pai Foi falar Para fazer a tradução O papai É um excelente Engenho Para fazer a tradução De cálculo De estrutura De bom grato Armado Para cálculo De estrutura Metálica Porque 90% Foi estrutura De bom grato 10% Foi estrutura Teve oportunidade Lá no Rio De ter contato De alguma forma Com a figura Do Getúlio Vargas Que ele era mais ausente Em São Paulo Não é isso? Bastante ausente Bastante ausente Agora já morando Na capital Do país Ah É E eu tive Essa oportunidade Sim Porque Vamos dizer Quando eu cheguei No Rio Cheguei Justamente Já cresci Novembro Dezébro Em pleno verão Meu avô Já estava aposentado Meu avô Egito Estava aposentado Então ele É um homem De muitos recursos Mas o algo interessante Que o recurso Que ele acabou Além da aposentadoria Do Estado É que quando Mas é uma história Também comprida O meu Ex-avô Morreu O pai da minha avó Que tinha Essa drogaria Ah Eram Três irmãs De um irmão A minha avó Mais velha Daria Emília O neném A minha Outra tia Que era chamada De Dindinha Se eu me perguntar Qual o nome dela Eu nem sei Me lembro Dindinha 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 Que era Casada Porém Sem filhos E minha tia Alzira Que era Criciúma Casada Com um grande Médico No Rio Doutor Criciúma E o irmão Que era o tio Luiz Não era problema De inventário Quem tomou conta Era o tio Luiz Que já estava Trabalhando Com o pai E no fim Houve uma atrapalhada E que sobrou Muito pouco Com as três irmãs E continuou E sobrou tudo Só ia acontecer Em vários inventários Mas o que sobrou Com a minha avó Meu avô Já tinha aceito As filhas passadas Eles compraram Uma área Quase que ele viria De pântano Na ponta Na praia Baranqueantes Que lá Que lá Que nós vamos Com o cor Houve uma contestação De um vizinho Essa Da praia jurídica Durou 35 anos E o povo Ganhou Quando ele se aposentou Aí ele vendeu É onde na ponta Na praia Hoje tem uma avenida Chama-se Avenida Doutor Egilio Marquês Essa era dele Imaginem só Isso hoje Mas ele veio aqui Deu pra fazer Uma casa muito boa Deu pra reforçar A aposentadoria Porque ele comprou Umas lojas No castelo No rio Que estava iniciando Aí ele resolveu Investir no rio Então Investiu tudo no rio Por causa dos irmãos Minha avó Que ainda eram vivas A tia Alzeira O tia Luiz Que tinha morrido A tia Alzeira E a 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 Em 41 O senhor chega Então No rio Com a família Um mês depois O seu pai Vai Levar a mamãe Vai pra Trívola E o senhor permanece Com seus avós No rio Meus avós Eu morei No início Na rua Ali na Grávia Rua Para meu irmão O importantíssimo Na Grávia Vai Tomando O senhor mora Na Grávia E vai estudar Onde? Santo Inácio Como era o palestre Santo Inácio Em 1941 Super Caneta Era aquela frase De jesuíta Em que jesuíta Era o Armada De Cristo Santo Inácio Armada De Cristo E Fazia uma referência Direta A A Loyola Total Palma Não é hoje Não Não tem A igreja secular A igreja é Romão A igreja espiritual Pura Mas considerado Um dos grandes colégios do Rio Desde naquela época Era no Rio Só tinha um colégio que fazia par com ele E tiveram o Pelo Segundo Agora Em termos de professores e colegas O que o senhor pode lembrar da série? Meu Deus do céu O primeiro que eu lembro É que É totalmente diferente Em matéria Dos colégios De tudo Eu tinha tido em Santos Porque eu tinha Uma disciplina Muito rigorosa Que andava em pila Nos corredores E não podia andar No meio Era uma pila Direita Uma pila Esquerda E o padre Era no meio E o padre Fiscalizando Você estava Percepo Não É quase Não É de militar As horas de recreio E as horas de estudo Porque você tinha estudos Durante as aulas Você tinha recreio Entre aulas e estudos Então era Um sistema De você começar Cedo Não me lembro Se a aula começava Há 7, 8 anos Era uma coisa desse tempo Marquei São Vicente Era a rua Onde eu morar Onde eu morar E uma Transversal Dela Que se chama Arturo Araripo Número 27 Ela desenvolveu Compoio terreno E ele mesmo Como engenheiro Construiu a casa dele Então ele saía Desses apartamentos Em velhas minúsculas E feita ao Parque Proletário Do Rio de Janeiro Foi a primeira tentativa De fazer um parque De renda baixa Antes tudo A renda baixa Era a favela Mas esse parque Proprietário não Era um planejamento Para família De renda baixa E descia Três quarteirões Dava na rua Por Rio de Janeiro Onde tinha Casa de Vovô E por incrível que pareça Quem tinha a casa Nessa mesma rua Era o brigadeiro Para o Rio de Janeiro Orientação política Influência não Só se dedicava A os assuntos Mais à igreja Na orientação política Não tinha Tinha um rigor Disciplina Fortíssimo E Tinha um rigor Também de você Adquirir Excelência Existia inclusive Um sistema Que você pensar De uma certa maneira É horrível Mas a excelência É uma mistura De dois De dois fatores Uma Suas notas É uma E a outra Sua campanha De arrecadação De dinheiro Para a campanha De apologética De dinheiro As missões Missões Apoio às missões Apoio às conversões É um nome específico Apolo Apostolado Não é mais que isso Então você é conversão Dos infiéis Digamos assim Você vai lá Em tempos antigos Dentro do espírito jesuíta Exatamente Exatamente Então quem recadava mais Era Então tinha uma escala A escala Era mesmo Monárquica Era conde Barão Esconte Imperador E tinha o imperador E também Misturava Com Ápolis Quem Adquirisse A excelência Na minha Ápolis Número Era o Imperador O outro presente Hoje era Imperador O Duque Era o Cândido Mendes Almeida Seu colega de tudo Não Era uma turma Na minha Frente E uma turma Após de mim Era o Cândido Mendes Almeida O Cândido Mendes Almeida O Cândido Mendes Almeida Ficaram entre os dois Os dois eram grandes arrecadadores E muito bons alunos O senhor foi muito titulado na época Muito o que? Titulado? Não Não fui titulado Eu sempre fiquei no primeiro testamento Eu nunca fui ser o primeiro aluno Mas eu também nunca passei muito tanto E a arrecadação era fraca Eu não tinha meio de alcançar aqueles que tinham futuros Porque eu era uma classe média Os professores eram padres ou civis? Tiam os dois O senhor lembra de algum nome? Não lembro de vários não O meu nome era professor de química Era o padre Teixe Que era um belga Que veio para o Brasil cedo E começava a aula Ele era pela guerra Lá dos aliados contra a Alemanha Belga Terrenho Lembra até o meu avô Lourenço Como São Paulo Para ele era um negócio Ele põe a mão na cabeça Quando alguém precisava de São Paulo O padre Teixe era um belga Desse tipo de favor Então ele começava a aula Ele dizia assim Policy is the best policy Escrevi em giz Quase me lê o inteiro Eu olhava e falava Já leram? Aí eu falava Será que isso me marcou? É incrível Essas pequenas coisas Ficam na gente Ele fazia uma pregação O que tinha acontecido Da guerra na Europa Se os aliados avançavam Vai fazer uma pregação De cabeça abaixo É, meus aliados Era um excelente professor de química A matéria era muito bem nova História que começou Aníbal Espinheira Espinheira É o mesmo nome Daquele filósofo Que saiu de Portugal Na Inquisição Forca Holanda Se tornou O grande homem da ética Espinosa Era cristão bom Fugindo Da perseguição Da Inquisição Que da Espanha Tinha ido para a Europa Mas o amigo Espinheira Era um homem alto Forte Tipo atlético Solteiro E que às vezes Eu apinava um pouquinho Agora Aí a menina A pegava do pé dele Para valer Mas ele era Um cara firmão Muito bom professor E sabe como é Que é estudante Professor de tis Era Palha Almeida O Palha Almeida Era um ótimo Professor de tis Mas era muito gordo E tinha um prazerão Assim E andava balançando Quando ele entra ali A turma Puma Tem em cima dele O francês Era professor Chava-ci Esse me pegou Eu até que eu era Meio fascismo Não era totalmente fascismo Mas eu estava mal O ditado francês Aí deu tema O ditado Na outra semana Eu estava Pavorado Porque ele ditava E você tinha que escrever Aí eu resolvi fazer Uma coisa Que era Proibidice Lá Que é a macola Eu copiei em casa Porque era um caderno Próprio Para você fazer a prova Não era qualquer caderno Não É um caderno Marcado Eu copiei Dobrei a folha Montei E quando ele estava Recolhendo as folhas Eu tirei aquele Que tinha feito O ditado E montei Que eu tinha feito em casa Aí ele chegou na minha palha Pegou No seu pau Por que tem a sua folha Para comprar Eu piquei Mesmo que fizeram camarão Aí ele pegou Na hora Ele pegou Na hora E o francês Ele tinha uma importância Grande na época Na maior ordem Inglês Eu ainda não fui capaz De mentir Ele pegou assim Tchá Tchá Zé O Santo Inácio Era período integral Ou era meio período Eu tenho impressão O que eu me lembro É que o período Era muito longo Mas eu não me lembro De ter almoçado nunca lá Então era um período Eu acho que terminava Meio dia E você chegava em casa Uma hora Meio e meia Uma hora Já que era muito As coisas Porque tinha era bonde Eu tomava o ponto De grávia Depois que meus pais Voltaram Aí eu me mudei Para Copacabana Aí eu tomava o ponto De general ao dório E tinha o escritório Tinha o colégio De meninas Prátio Ela falou Já combina Então elas viram Que é um ponto A gente Aí era uma delícia Copacabana Estava no início Naquela época Estava bem atrasada A Vipanema Levou o ponto Mas ainda assim Estava bem atrasada Que lembranças Que o senhor tem Da vizinha Assim com a Copacabana Olha Quando eu cheguei Com a minha bala Antes meus pais Eu ia passear Na casa De aqui A usina Meus avós Me levavam lá A minha lembrança Foi muito Uma fé Desse tempo Você vê Como as coisas Acontecem Muito rápido Você e a papada Cada família Na Avenida Atlântica Tinha um bloco Aqueles blocos Aqueles blocos Aqueles blocos Aqueles blocos Aqueles blocos De Não é concreto De Pedra De Era cimento De cimento Não Era pedra Não Era pedra Numas caixas Que tinha Um cilindro Onde tinha Um troço Que mexia E que ele Foi começar A verreter E mexia Eu não sei O que eles faziam O sorvete Ficava sempre Meio durinho Mas você não Levava dinheiro Papai Você tomava Dois Três sorvete E ele tomava Uma nota Pode deixar Que eu passe Na sua casa Para receber E no dia seguinte Chegava Com três sorvete E eu tomava Quatro Vezinhos Você pagava Devemos falar Você ainda tinha Propagamado Aquele negócio E ninguém ia comprar Um suco da casa De uma loja Não O açougueiro Entregava em casa O cara Do centro De morar Entregava em casa As pessoas Se conheciam bastante E havia confiança Era época Isso Havia confiança Era época Do empório Isso Era época Do centro Do armazém Então Essa época Em início Dos anos 40 Primeira metade Dos anos 40 O Rio de Janeiro Era uma cidade Maravilhosa Em que termos O senhor descreveria Além de maravilhosa Era uma convivência Todo calmo Você se locomovia Basicamente Era de ponte Serviços que chegam Impecáveis Os horários Eram seguidos Tinha preço Para tudo No transporte urbano Ônibus Era raríssimo E era inacessível Ônibus Ônibus Tinha um bonde De carga Para peso O que fosse de carga Como se fosse um caminhão Para entrega de carga Chamava Tayoba Mas tinha um laduzinho De passageiro Que era metade Do outro Então quando você Estava duro Você ia no faiol E você chegava Do mesmo jeito E me leva Para o voto Ou um anúncio Assim Beijo em luz Passageiro O belo Tive fazendo O senhor tem O seu lado E no entanto Acredite Quase morreu De morrido Salvou O rum Para o voto Isso era Propaganda Era propaganda Agora O senhor Chega no crime Em 41 No Santo Inácio Fica até que ano? Eu fiquei No Santo Inácio Até 60 40 Não 60 Eu entrei Para a engenharia Em 47 47 Eu fiquei Até 47 Em 47 Eu fui de Santo Inácio Para a engenharia Esse é o período Do final da guerra E do final Do Estado Novo Que lembrança O senhor tem De 1945 Da minha adolescência Que lembrança O senhor tem De 1945 Final da guerra Final da queda De Getúlio Primeiro A primeira lembrança Que eu tenho É que nesse final Eu já estava Meus pais Já tinham voltado Os Estados Unidos Tinham ligado Um apartamento Na rua Para levar A domínio O senhor é A uma quadra Da Avenida Atlântica Também em Copacabana Também em Copacabana Ficava perto da rua Barão de Paneto A uma quadra Da Avenida Atlântica E uma quadra Da Avenida Nossa Senhora de Copacabana Bem no meio Posto 4 Então eu me lembro Do Blackout Mas se você pegar Antes do O outro O outro Agora Me atrapalha Não dá Mas eu me lembro Da saída Do Carlos Luz Em 55 Que veio Para se estabelecer A república Aqui no Ministério De São Paulo O Fabulano Com o Jânio Quando As fortalezas Do Forte Copacabana E a fortaleza Da Laje Atiraram O Tamandaré O nosso Grande Cruzador Que quebrou E quebrou E quebrou Tudo O que foi Dessa De Copacabana Os tiros De quebrou Os vidros De Copacabana E me lembro Muito Também Na guerra Em 39 O Blackout Por causa da guerra E a invasão De Copacabana Pelos marianos Americanos Que As mulherzinhas As namoradas É um terror Naquela época Porque eles Chegavam Mas devaçavam O mundo Que 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 Obrigado.